Olá pessoal, beleza? Temos novidades então aqui no Facebook, é isso aí, temos novidades, agora é o avatar do Facebook. Nesse vídeo eu quero mostrar pra você então, já o pessoal tá aí, já começando a usar bastante aí, cada um tendo seu avatar, né, diretamente do Facebook. Então vou mostrar pra você nesse vídeo como fazer pra você ter o seu avatar no Facebook, tá bom? Se você chegou agora aqui no canal, é novo, já clica no botãozinho em se inscrever pra você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem nas redes sociais, tá bom? Então clica no botãozinho vermelho lá embaixo pra se inscrever, não custa nada, tá bom? Então olha só, como fazer o seu avatar, vamos lá ver como é que ficou essa opção e também já pra nós criar o seu e eu também vou criar o meu. Então pessoal, com o meu celular aqui ao lado, você vai no Facebook, né, vamos lá no Facebook, eu tô fazendo pelo celular, tá, no computador, eu até dei uma olhada, não encontrei. Se você encontrou pelo teu computador, fez pelo computador, comenta aí embaixo na descrição o que você fez pelo teu computador. Eu por enquanto fiz aqui no celular, eu achei no celular, tá bom? Então a opção é o seguinte, você vai lá nos três disquinhos, no canto direito ali, naquele hamburguizinho aqui, clica ali, você vai descer logo abaixo aqui, você vai ver que tem aqui embaixo, tem as opções, você vai rolando aqui, ó, vai clicar em ver mais, tá bom? Aqui, ver mais, clicou em ver mais, você vai descendo aqui, você vai, aqui ó, já tá aqui em cima na verdade. Avatares, você vai clicar aqui em avatares, clicou em avatares, olha aí, carregando, já aparece essa opção aqui bem legal. Então olha só, uma nova forma de ser você no Facebook, personalize seu avatar com penteados e tal, vamos lá. Vamos clicar em avançar e olha aí, selecione um tom de pele e tal, então vamos lá, vamos ver aqui algo que seja mais aproximadamente comigo, eu mostro mais branco, então é esse aqui. Dá um avançar, corte de cabelo, aí a gente vai ter que configurar aqui agora, né? Nosso corte de cabelo, eu não sei o que que vai se encaixar aqui. Vamos fazer esse aqui mesmo. Aqui. Então é esse aqui, acho que seria curto. Tá, mas é aquele ali mesmo. Tem todas as opções aqui, então, né pessoal, já vou mostrando pra vocês, curto, médio, comprido, você vai encontrando aqui tudo, né? Aqui então tem as cores do teu cabelo, né? No meu, é um escuro, mais ou menos isso aqui, eu acho. Então aqui, o formato do rosto, você pode mais ou menos encontrar, o meu seria mais fino, então, mais ou menos isto, não, isto, é, mais ou menos até. Claro que daí você vai personalizando da forma que você quiser, né? Linhas de expressão, né? Vou deixar assim mesmo, olhos, vou deixar assim mesmo, você pode ir mudando como se quer. Meus olhos são mais baixinhos, então seria mais isso aqui. É, ou esse aqui, é isso aí. Maquiagem, não é, não, 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 não. Cor, tá, não. Enfim, pessoal, você vai encontrar aqui, vai configurar aí, conforme você quiser depois aí, roupas, tudo mais. E simplesmente você vai clicar ali em concluir, tá bom? Você pode também fazer uma foto sua, né? Então você vai clicar aqui do lado, ó, deixa eu fechar aqui pra mostrar, você clica aqui do lado, olha ali pra câmera, clica em concluir e pronto, ele já tá criando o seu avatar. Depois você vai poder divulgar ele aí no Messenger, enviando pros seus contatos, compartilhando, comentando em comentários com o seu avatar e brincando, utilizando na melhor forma possível aí na sua rede social, Facebook, tá bom? Então olha só, vai clicar em avançar e olha aí, use seu avatar nos comentários, aí tem uma breve comentarizinho de como você vai utilizar. Vamos clicar em avançar e aqui está, esse é o seu avatar, exibe um novo avatar criando publicações. Então olha aí, compartilhar no feed, por exemplo. Então olha, se eu quero compartilhar lá no feed, vamos lá compartilhar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, deixar esse daqui, ó, ou esse daqui. Vou colocar esse aqui, esse aqui. Então compartilhar ali, ó, publicar. Então ele já vai aparecer lá e esse aqui então ficou, já compartilhei lá no Facebook e esse aqui então é o meu avatar, eu posso depois clicar aqui pra compartilhar no feed, é, definir com uma foto e perfil se eu quiser, né? Então aqui no outro botão tem todas as figurinhas, né? O que o meu avatar tá aparecendo, mostrando, então todas aqui e aqui embaixo então você pode editar e mudar, fazer como você quiser. Então é isso aí pessoal. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica aí, quentíssima, chegou agora aí pessoal, já tá todo mundo usando, se movimentando, compartilhando, publicando seu avatar no Facebook, tá bom? Espero que você tenha gostado, se você gostou deixa seu like aí nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal porque sempre tem novidade, coisa legal aqui embaixo. Se você quiser ficar por dentro também, lá embaixo na descrição do vídeo tem uma lista VIP. Entra lá na nossa lista VIP, participe também, é de graça, tá bom? Não custa nada. Então eu aguardo você no próximo vídeo. Ficamos por aqui e até mais. Muito bem pessoal, agora você quer tá aqui no card final. Separei mais dois vídeos aqui do lado legais aí pra você continuar vendo tudo, mais vídeos interessantes que você tenha certeza que você vai aprender alguma coisa vendo esses vídeos. Se você tiver interesse, então quer saber mais, só clica ali e assista, continua assistindo, tá bom? E no outro lado aqui, o botão de se inscrever. Então se você não clicou até agora, clica agora ali, então não é de graça, não custa nada. clica aí e se inscreva e faça parte da minha comunidade, tá bom? Então até o próximo.